Se tudo o que faço você acha errado Se o que você quer não é certo pra mim É melhor cada um seguir pra mim Não podemos mais continuar assim Até o dia que o meu lhe provoca brinda Você se irrita, diz que me odeia Diz que me odeia, só de cara feia Se tudo o que faz já chegou ao fim Você não é obrigada A viver comigo se você não quer Voltar agora ao seu partido Você pode ir para onde quer Vamos encarar a realidade E ver o problema onde ele é Pra você não resiste, só eu te odeio Pra mim não resiste, só você também Você não é obrigada A viver comigo se você não quer Vou dar agora ao seu partido Você pode ir para onde quiser Vamos encarar a realidade E ver o problema onde ele é Pra você não resiste, só eu te odeio Pra mim não resiste, só você também E ver o problema onde ele é Pra mim não resiste, só eu te odeio Pra mim não resiste, só eu te odeio Pra mim não resiste, só eu te odeio